E aí pessoal, aqui é o Bebe Onor, fiz um bebezinho onor que já dormiu neste momento, neste momento, neste momento e neste canal agora. Bem, vocês estão perguntando aí que vocês não estão sabendo, vou dar aquele treino das partes. Então, As Partes é uma série que nós, filhos do Davi, vamos ter que chamar o mundo do controle sem vergonha. Bem aleatório, mas é isso que serve. Vai lançar a parte corte? Sim, vai lançar, mas pode demorar um pouco. Então, vocês vão gostar muito, mas muito dessa série e vai dar muito trabalho, vai ter que, o Davi vai ter que pegar todos os seus feios para fazer. Então, curte por favor, dá like, se inscreve no canal, dá uma foto e também, a melhor coisa, nos ajude a chegar aos meus inscritos. Obrigado, vamos? Se me ajuda, se me ajuda, por favor. Por favor, eu quero... Obrigado.